As vezes o destino brinca com a gente, tirando a gente do nosso lugar E vai levando e conduzindo a gente, sem falar nada, sem nada explicar O tempo passa e a saudade aperta, e o coração começa a disparar E a gente entende que chegou a hora, a hora certa, pra gente voltar E ele voltou para ficar com a gente, pra viver seu sonho e seu ideal Ele voltou pra trabalhar com todos, ser um senador, amigo e leal E não vê cara nem vê coração, ele é um amigo que estende a mão Esse é Teucídio, senador de todos, igual a ele não tem outro não Por isso eu sou Teucídio, senador, senador de todos Esse tem palavra dele, eu posso confiar Sou Teucídio, senador, do lado da gente, um senador pra gente se orgulhar Por isso eu sou Teucídio, senador, senador de todos Esse tem palavra dele, eu posso confiar Sou Teucídio, senador, do lado da gente, um senador pra gente se orgulhar Por isso eu sou Teucídio, senador, senador de todos Esse tem palavra dele, eu posso confiar Sou Teucídio, senador, do lado da gente, um senador pra gente se orgulhar Que não vê cara nem vê coração, ele é um amigo que estende a mão Esse é Teucídio, senador de todos, igual a ele não tem outro não